Oi, eu não vou falar tudo bem porque hoje eu tô no mau humor do cacete. Vocês jovens não estão respeitando mais nada, nem velho, nem grávida, nem deficiente. Vocês estão se achando os donos do pedaço só porque sabe mexer na internet, só porque usa piercing espetado no nariz, na orelha, tem prego até no pinto. Eu acabei de vir do banco. Sabe que nenhum, nenhum filho da puta me deu lugar no banco e nem no ônibus, nenhumzinho. Vocês não fazem porra nenhuma, vocês só dormem, comem e cagam. Mas um dia, um dia vocês vão ficar velho, um dia vocês vão ficar velho, vocês vão casar, vão ter filhos, vocês vão se aposentar e aí do jeito que vocês são estressadinhos vão ficar todos revoltadinhos quando os mais jovens não te respeitarem. Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse. A gente não é velho porque quer não. A gente é velho porque já foi jovem como vocês. Nós já fizemos muita coisa na vida. Nós já trabalhamos, já estudamos, já casamos, já aposentamos. Enquanto que vocês, vocês estão aí com essa bunda gorda, sentado na frente da televisão, comendo biscoito o dia inteiro, com o teclado do mouse no colo cheio de farelo. Na idade de vocês, a gente tinha que fazer tudo na mão. A gente não tinha internet pra fazer pesquisa no Google, não. A gente tinha que fazer pesquisa, sabe aonde? Era naquela enciclopédia desse tamanho, pesadona. E o trabalho de escola, a gente tinha que fazer na mão. Não tinha essa moleza de fazer no tecladinho, não. Mas mesmo assim, nós respeitávamos os mais velhos. Enquanto vocês são uma cambada de come-dorme e ficam aí sentadinhos como se fossem uns reizinhos no trono. É, vida de velho é foda. Mas pelo menos uma coisa eu resolvi. Vocês repararam que eu não levantei pra mijar? Hum? Sabe por quê? Porque eu tô fazendo tanto sucesso na internet, modéstia à parte, que arranjei até um patrocinador. A empresa Capricho me mandou um suprimento de fralda geriátrica. Essa aqui, ó. Sensate Premium. Eles falaram que é sensate, mas se você falar sensate também, tudo bem, todo mundo vai saber o que que é. Tem indicador de umidade, tem controle de odor e olha, tem tamanho M e G. Não, não tem P porque não é pra criança. E é super confortável e não faz volume. Eles disseram que iam me mandar um suprimento de fralda pro resto da minha vida. Aqui, ó. Eu só não entendi porque é que eles me mandaram só 20. Ah, eles me pediram também pra mostrar como é que se usa o fraldão. Vê lá eu, um sujeito distinto como eu, vou mostrar a bunda pra vocês mostrando a fralda. Isso também tem limite, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô usando o fraldão. Bom, e agora chega de falação. Como eu tô me sentindo seguro, eu vou dar um pulo até na pracinha pra jogar uma partidinha de dominó com meus amigos. Tchau. Uhul! Fala, galera do Surf! Acesse o nosso site aí, www.parafernalha.com.br Aí, se você gostou desse vídeo, assista também os outros. Aqui, ó. Clica nesse aqui da direita e nesse aí. Olha só, se inscreva aqui em cima também, demorou? Aquele abraço pra vocês. Uhul! Meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu freaking Jesus! Jesus!